A Três Lagoense Aninha, é, foi campeã do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia na etapa de Salvador. Título inédito, a atleta de Três Lagos fez dupla com a Vitória. Há menos de um mês, nenhuma das duas jamais tinha conquistado esse título, confira. A segunda-feira, que para muitos é difícil e não tem nenhum brilho, para Ana Carolina dos Santos, a Aninha estava reluzente, literalmente dourado. A atleta de Três Lagoas foi campeã do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Salvador. Elas subiram ao lugar mais alto do pódio e carimbaram o passaporte para o Top 12, onde só tem atleta de ponta. Para Aninha, está difícil até de acreditar. Ah, até agora estou sem acreditar, na verdade, né, porque sair do Qualify, que não é nem um pouco fácil, né. Nossa primeira meta era passar do Qualify ali e chegar numa final e ser campeão. É demais, ainda mais no adulto, né, que é muito pesada. Foi uma etapa muito pesada, que estavam todas as duplas. E graças a Deus a gente conseguiu manter a calma, o foco e conseguimos aí a vitória. Mas o caminho até o pódio não foi fácil. Jogando com atletas de ponta, com participações em campeonatos mundiais, Aninha, que faz dupla com a Vic, foi superando as adversárias a cada jogo. Na final, Aninha e Vitória superaram Andresa e Tati por 2x7x0, parciais de 21x17 e 21x12. Na próxima etapa, Aninha e Vitória só enfrentam duplas mais experientes e com bagagens em grandes torneios, como a própria atleta diz, é só pauleira a partir de agora. Só pauleira, só duplas que já competiram nas Olimpíadas, Mundial, que são inspiração para mim também, né. A Duda, a Vic daqui do Mato Grosso do Sul, que também está no top 12. E vai ser demais, eu estou muito feliz em poder representar meu estado no top 12, no aberto agora, que a gente foi campeão, aí agora no top 12. E quero dar meu melhor e é isso, seja o que Deus quiser, vai dar certo. Depois do título em Salvador, Aninha já se prepara para a próxima semana, onde a etapa de vôlei de praia desembarca em Fortaleza. E a dupla, que foi montada em cima da hora, prometem jogar novamente juntas e quem sabe, mais uma medalha para a Três Lagoas. É daqui duas semanas, né, tem um tempo curtíssimo para treino aí, daqui duas semanas em Fortaleza, de 14 a 17, começa o top 12. E eu já vi que a gente está bem animada para essa etapa, né, que a gente veio de uma crescente rápida, mas muito boa. E a gente vai dar nosso melhor, né, vamos dar nosso melhor lá no top 12 e representar bem nossos estados. Para a técnica da atleta, a Ana Rita, este título representa não só a conquista da Aninha, mas uma conquista para toda a cidade de Três Lagoas. Para a gente aí de Três Lagoas, essa conquista da Aninha tem um peso muito especial, um valor muito grande, porque é uma conquista para um atleta que ainda treina na cidade e que é valorizado pelos órgãos públicos, porque o nosso trabalho ele é público, Secretaria de Esporte, a ESA Juvel, nosso prefeito que está dando condição dos nossos atletas estarem competindo a nível nacional. Então não é só de treino que vive o atleta. Então quando ele tem a oportunidade de competir, ainda trazer uma medalha, que tem um peso muito grande. Então, para a gente, uma visibilidade excelente. Vai dar certo como deu a química com a sua parceira, Vitória. A dupla foi formada há menos de um mês e tanto a Aninha quanto a Vitória jamais tinham conquistado um título do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A gente fechou bem em cima da inscrição, assim, eu estava sem parceira, ela também, e deu super certo, né? A Vi que é muito calma, eu escuto ela, ela me escuta, a gente consegue manter a calma no jogo, se resolver. E foi o que levou a gente a ser campeão, né? Ter calma quando a gente está perdendo, ter calma quando a gente está ganhando. E deu super certo e vamos continuar com essa parceria aí.